Sobe a pirambira que a sua arte chegou Cai na folha lagartruxa Se não vai pintar o rô Sobe a pirambira que a sua arte chegou Cai na folha lagartruxa Se não vai pintar o rô Rapaziada, vocês não marquem bobeira Tô sabendo que a sua arte Eles não são de brincadeira Quem cai em levante Sai plantando bananeira Não atrapalha que a sua arte Sem vencer na madeira Sobe a pirambira que a sua arte chegou Cai na folha lagartruxa Se não vai pintar o rô Vai malandro Sobe a pirambira que a sua arte chegou Cai na folha lagartruxa Se não vai pintar o rô Sobe a pirambira que a sua arte chegou Cai na folha lagartruxa Se não vai pintar o rô Rapaziada, vocês não marquem bobeira Tô sabendo que a sua arte Eles não são de brincadeira Se cai em levante Se cai em levante Sai plantando bananeira Não atrapalha que a sua arte Gente vem vencer na madeira Sobe a pirambira que a sua arte chegou Cai na folha lagartruxa Se não vai pintar o rô Sobe a pirambira que a sua arte chegou Cai na folha lagartruxa Se não vai pintar o rô Sobe a pirambira que a sua arte chegou Cai na folha lagartruxa Se não vai pintar o rô Sobe a pirambira que a sua arte chegou Cai na folha lagartruxa Se não vai pintar o rô Tchau